Veja logo mais no SBT Brasil. Quadrilha rouba 3 toneladas de dinamite no interior de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Rio revoga a prisão do presidente da casa e de outros dois deputados suspeitos de corrupção. Do lado de fora, a polícia usou balas de borracha contra a manifestante. 23 milhões de brasileiros estão desempregados, trabalham menos do que gostariam ou não procuram emprego. Eu espero você.